O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Agora, cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando o quanto seu governo foi ou não foi bom ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu por meio dos seus diversos prepostos em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios. Os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas assim transmitidas para o ex-presidente Lula somam a mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. Alguns dados gerais dessa denúncia. Essa denúncia envolve oito denunciados, os senhores estão recebendo a lista desses denunciados, dentre eles o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Nós temos como crimes denunciados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O período dos crimes vai desde 2006 até 2016. O valor envolvido nesses crimes na corrupção é o valor de 87 milhões de reais e na lavagem de dinheiro, 3,7 milhões de reais. Esse valor de lavagem de dinheiro corresponde a propinas pagas de modo dissimulado ao ex-presidente Lula. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências, que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general, que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Só o poder de decisão de Lula fazia a estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo, se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou o Conselho de Administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao Conselho de Administração da Petrobras.